Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Prez, dessa vez o Raridades Inusuais. E hoje vou prestar uma homenagem breve a duas casas editoriais que tiveram muita influência no desenvolvimento das ideias da Rafus Prez, que culminariam com a Rafus Prez. A Rafus Prez fez cinco anos recentemente, nem eu sem a data direito, mas enfim, fez cinco anos. Começamos em 2017 e no início, com o tempo, nós encontramos editoras irmãs, editoras de imensa qualidade que eu particularmente admiro muito, como o Ceboclipzidra, Melusine, nosso amigo Tássio, a Ex Máquina, que tem uma das diagramações mais limpas e bonitas de livros no Brasil. E outras que a gente vai encontrando no labor, no trabalho editorial mesmo, e que você aprende a admirar por questões profissionais, questões até éticas das próprias pessoas envolvidas e tudo mais. Existem, claro, aquelas editoras modelo que, assim, um pouco até inatingível por uma questão de, no Brasil, ser muito caro o acesso ao material que, para essas editoras, é relativamente barato, com papel de boa qualidade, como a casa da Tartarus, da Zagava, da Montabraxas, que essa também foi uma das grandes inspirações iniciais do nosso trabalho. Mas tem duas editoras brasileiras que foram inspiradoras, elas têm muitos anos, muitos anos já de estrada, né? Um catálogo impecável. Elas nunca, digamos assim, nunca mesmo, nunca tiveram resenhas por grandes booktubers, né? Elas têm menções por livreiros, por editoras, assim, de grande relevância, como o Cid Vale, Ferreira, né? No Brasil, que é do Cigo Clipe Ziva. Eles se referem a essas editoras, e eles são um contracorrente, né? São um material feito artesanalmente, uma tiragem bem pequena, mas que eles fazem o possível para manter um preço relativamente barato, módico. Nem sempre posso adquirir tudo, gostaria, porque é um material de primeiríssima qualidade, mas eu trouxe alguns livros aqui, dessas duas editoras, que são, como eu disse, elas são uma inspiração no Brasil, assim. Quando eu descobri essas duas editoras, eu vi um caminho de um trabalho editorial sério, de boa qualidade, e que pudesse ser acessível, de uma forma ou de outra, ao leitor, né? Mesmo sendo em uma tiragem limitada, ou dentro de um programa, né? Como o do nosso clube de assinantes, Resficta, esses livros me inspiraram a buscar soluções mais em conta, mais interessantes, e mais até práticas também, porque são livros muito bem concebidos, né? Como eu disse, é muito triste que esses livros têm uma pouquíssima divulgação, né? Fora o Ismael Chaves, esse grande batalhador da cena independente brasileira, de livros, né? De literatura, eu vejo pouca gente comentando esses lançamentos, né? Ou esses livros mais antigos, né? Da coleção, né? Ou do catálogo dessas duas editoras, que são a Sol Negro e a Nefili Bata. São quase editoras irmãs que ficam em pontos extremos do Brasil, né? A Nefili Bata é o editor e é o Camilo Prado, grande Camilo Prado, um pesquisador e um conhecedor muito, assim, ele tem muita profundidade no que ele conhece de decadentismo, de um modo geral, e de literatura finessecular, conhece bastante. Tem um acervo gigantesco, né? Que ele foi coletando ao longo dos anos e tal. Então, é um editor de uma cultura invejável, realmente é uma pessoa que eu aprendi muito com ele, pois eu conheci no momento que eu desenvolvi a minha pesquisa sobre a imprensa simbolista no Brasil, e ele, enfim, tinha um catálogo gigante sobre simbolismo decadentista no Brasil, com obras esgotadíssimas e que tiveram uma certa relevância, um certo impacto na época. Então, o que eu pude pegar, eu peguei. Peguei Marcelo Gama, peguei outros autores, né? E comecei a conversar com o Camilo, e foram conversas reveladoras, assim, que me ajudaram muito até no meu próprio projeto. E a segunda editora é a Sol Negro, do Márcio Simões. A Sol Negro fica localizada na Rio Grande do Norte, Natal, e é uma editora especializada em poesia, especialmente uma poesia bastante subversiva, uma ressonância do surrealismo. O próprio Márcio é um poeta muito exímio, um poeta de muita qualidade, então ele trabalha com esses elementos, às vezes, do surrealismo, da poesia beat, né? E a editora dele é um verdadeiro, digamos assim, acero, um verdadeiro catálogo de obras surrealistas mais obscuras, inclusive da América Latina. Muito rico, né? É um trabalho riquíssimo. Os dois autores, os dois editores, desenvolvem um trabalho lindíssimo, assim, que merecia, eu acho que merecia um, não sei se um reconhecimento, não sei se para eles, né? Eu acho que as duas editoras surgiram no momento do punk rock, né? Que o punk rock em música já se consolidava, se tornava meio até meio comercial, e isso até um pouco se traça, a partir dessa constatação, é possível traçar um paralelo com as editoras europeias, né? Como a Tartarus ou a própria Montabraxas, um pouco, porque elas surgiram também no momento do punk rock, principalmente a Tartarus. E os autores também eram desse movimento, né? Então, essa visão de uma literatura mais herética, mais subversiva, está na base do Camilo, intuitivamente, como está na base do Mark Valentine e de outros autores ingleses, por exemplo. Então, como eu disse, é uma editora que talvez eles nem busquem, nem busquem em si, esse tipo de reconhecimento banal, mas é uma editora que merecia, pela qualidade das obras e pela, digamos assim, pelo desenvolvimento de linhas de pesquisa até que antecipam tendências mais modernas de pesquisa até acadêmica, né? Eles fazem isso na forma de livros acessíveis, na faixa dos 20, 30, 40 reais, né? Muito mais barato até que de editoras aí independentes com financiamento, né? Com o peso da Amazon e coisas do gênero. Bom, vou falar então, trouxe quatro coletâneas e mais um livro muito especial aqui, que eu vou comentar depois. Essas quatro coletâneas são uma da Sol Negro, a Sol Negro tem esse logotipo aqui, e as restantes da Nefilibata, que o logotipo vai aqui na lombada. Vamos começar então com a coletânea da Sol Negro. Vejam como é um livro que está bastante gasto, bastante batido, uso muito, usei muito. Tem um projeto bastante especial que eu não quero revelar muitas informações, está sendo desenvolvido junto com a Luciana Lupe, Vasconcelos, ilustradora, né? Grande ilustradora, ilustrou Monte Abraxas, entre outras coisas. E eu usei esse livro aqui de base. Então vejam como ele está batido, né? Os livros da Nefilibata, eles são feitos de papel, né? Varia muito. Aqui é um papel verde muito gostoso, tem uma textura, né? Aqui é um papel mais simples, não é texturizado, mas se sente também pesado, tem um pouco de uma textura mais crua. E esses papéis e esse material tornam os livros muito leves, eles são fáceis de manipular. Então são livros, assim, para pesquisadores, para pessoas, assim, que estão interessadas em trabalhar não só a leitura, né? Mas uma leitura, às vezes, mais aprofundada do material e tudo mais. Este livro aqui, que é O Homem do Achish, como o nome diz, são histórias de paraíso artificial. Essa edição inspirou uma da Raphos Press, que é Crystal Castles, que é de paraísos artificiais também, só que com uma outra pegada. Aqui são autores em domínio público, quase todos, e lá são autores novos, né? Quase todos também. E a seleção é simplesmente espetacular, né? Essas editoras, elas fogem do senso comum no momento de montar coletâneas. Seja na escolha de autores, seja na montagem das coletâneas, elas fogem do senso comum. Elas buscam outros autores, obras diferenciadas, confiadas, enfim, é um material de uma riqueza gigantesca, né? Então, por exemplo, aqui no índice, nós temos de tudo aqui. Tem Teofili Gautier, Jean Richepin, Guillermo Passant, Jean Laurent, que é um grande usuário de Ether, Claude Fahery, Lorde Dunsene, Bernardo Couto Castilho, se não me engano, do livro dele, As Fodelos, né? Teofili, que é um brasileiro, nos domínios do vício, e Carlos Acasotti, que é um brasileiro contemporâneo. Então, aqui você tem, em poucas páginas, 100 páginas, entre 13 páginas, você tem um belo apanhado da literatura relacionada a parênteses artificiais desde o momento que surge o conceito com o romantismo francês, né? Mais ou menos ali, em meados do século... Na verdade, um pouquinho antes da metade do século XIX, né? Com The Quincy, né? Com Gautier. Então, historicamente, muito preciso o recorte e é incrivelmente bem feito, porque você tem um... não é um, digamos assim, uma lista de autores, né? Os autores elencados representam várias tradições diferentes, todas mais ou menos relacionadas e de vários idiomas diferentes, espanhol, tem o Quirovia, né? O Horácio Quirovia, inglês, o Dunsen, tem vários autores franceses diferentes, gerações, diferentes tendências, autores brasileiros, autores contemporâneos, mais ligados a esse movimento. Então, é um livro incrivelmente bem feito, bem estruturado, muito bonito, né? Assim, a diagramação é simples, não tem grandes, digamos assim, exercícios de loucura formal, mas é muito bem feitinha e é um livro delicioso, a leitura, né? Recomento muito. Essa foi organizada pelo próprio Camilo Prado para a Sol Negro, né? Ele não fez para a editória dele. A Sol Negro tem um estilo um pouco mais, digamos assim, limpo nesse sentido de imagens e tal. As outras coletâneas são todas da Nefelibata I, é o Loman, e se não me engano, esse livro está esgotado, Entre Brumas Sobre Vastos Oceanos. É simplesmente uma das melhores coletâneas que eu li nos últimos anos, assim, eu acho que ele é de 2018, 2017. Foi um dos meus melhores leituras que fiz em 2017 e é, sem dúvida nenhuma, uma das melhores coletâneas dos últimos anos, né? Contos de aventura, mar e loucura, Loman é um autor extraordinário, o domínio que esse filme tem, digamos assim, dos recursos de linguagem para invocação de ameaças ou de tensão é espetacular. Enfim, né? Recomendadíssimo. Pode ser que esteja desgotado, mas, enfim, pode ser que seja possível encontrar em Cebos. O outro é Trens Assassinos, lindíssima essa capa, mas um livro bastante batido já, como podem ver. Novamente, eles, a Sol Negra e a Neferbata me inspiraram, Ghost Trains foi inspirado por essa coletânea que eu li de uma sentada. Simplesmente, a seleção de Camilo Prado de contos é uma das melhores que se possa imaginar, assim, né? Não é ilustrado. Ele tem de tudo aqui, né? O índice vem no final, né? Tem desde autores que descreviam os basfons, né? O basfons francês no século europeu, né? No início do século XX, com o Luiz Bonafo. tem Marcelo Schwab, Dinobuzat, Horácio Quiroga, Lovecraft, Alfonso Alé, Jean Longhan de novo, Maurice Levelle, Sack, que é o Héctor Munro, Octave Mirbou, Edmund Harancourt, Claude Farré, Joseph Renaud, Gui de Mopassin e Vitor Juan Guilhô. Espetacular, né? Tem... Como eu falei, você lê, embora sejam bastante contos, né? Tem 160 páginas, você lê isso aqui de uma sentada, de tão delicioso que são esses contos, de tão bem feita que a seleção, novamente, autores, assim, das mais diversas tradições italianas, né? Como o Buzatti e a tradução feita pelo próprio Camilo, um esforço gigantesco, né? Como ele mesmo comentou, a respeito da tradição do inglês, do Sack, mas, enfim, uma obra-prima, uma coletânea espetacular, também uma das melhores coletâneas do ano que foi lançada, talvez 2018, não me lembro, valha muito, 2020, talvez tenha em catálogo ainda. E a última é Contos de Terror, né? São contos brasileiros de terror, com essas ilustrações do início do século, e, assim, o que é incrível nesse ponto é que o grande escritor e pesquisador Oscar Nestares, ele começou o projeto dele de Biblioteca de Contos de Terror Brasileiros, vai ser, inclusive, de Plá Fósforo com alguns desses contos, um trabalho espetacular. E, de certa forma, foi antecipado, né, pelo livro do Camilo, que são Contos de Terror Brasileiros. Camilo faz a seleção, também muito vasta, com vários autores pouquíssimo conhecidos, que ele consegue, sabe-se lá como, né, como Carlos de Vasconcelos, que tem um conto chamado Os Miolos, do Amigo, que é, simplesmente, espetacular, espetacular, né. Enfim, um trabalho pioneiro, né, assim, feito por um editor isolado numa região do Brasil, que é a Santa Catarina, né, então, muitas vezes, esse trabalho passa um pouco batido e é uma pena, porque é um trabalho primoroso, né. E o último, que eu quero apresentar para vocês, é o poema, não é, do Mallarmé, um lance de dados, ou um lanço, né, na versão, na tradição aqui, que ele vem nessa caixa de papel craft, né, uma caixa lindíssima, é, um lance de dados na bolira ao acaso, e ele vem nesse formato impresso em papel vegetal, e é simplesmente uma coisa de uma beleza, que é muito difícil descrever, é engraçado que com papel vegetal faz com que você veja os poemas, a estrutura do poema como um tudo, né, então, da primeira parte você consegue ver a estrutura do poema até metade, né, vocês podem ver, tem frente e verso, e tudo em papel vegetal que você pode, enfim, virar, né, é incrível esse poema, essa tradução, é incrível esse projeto, é um projeto difícil de fazer, raro, tenho muito orgulho de ter esse projeto aqui comigo, né, papel vegetal, não é pra ler toda hora, não é pra carregar num ônibus diferente, né, dos outros livros deles que tem uma certa tendência de versatilidade, não é o caso aqui, mas é uma, um projeto gráfico, espetacular, um projeto gráfico que é raro ver qualquer editora ter, né, então, eu acho que esse tipo de material merece divulgação e merece ser conhecido, né, pelos nossos leitores. Então, é isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa homenagem a essas duas grandes editoras e faço votos que vocês busquem, né, os livros deles, vale a pena conhecer melhor o catálogo tanto da Som Negro quanto da Nefilibata. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.